Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje, como vocês viram o título aí, vai ser um vídeo mais assim, falando Não sei como tá o áudio, não sei como tá a imagem, porque eu tô com o celular com o meu iPhone de 1955 Entendeu? Quando... aquelas coisas Então gente, é um vídeo mais explicativo, assim, dando um parecer pra vocês Vou parecer pra vocês, porque assim, o ar que o cenário tá ligado, gente, porque aqui no Rio tá muito calor Muito calor mesmo, não tem mesmo, porque se eu ficar aqui sem, eu vou ficar falando que eu vou ficar horrorosa demais, entendeu? Sei que ia ficar um barulhinho chato no final, mas é mais pra mim explicar pra vocês o motivo do meu sumiço aqui do canal, né? Não foi uma coisa assim planejada, eu tinha plano de gravar bastante coisa, eu tinha plano de gravar o meu chumbo Eu desgravei, coloquei lá, a Lau colocou, né? A Bai colocou lá no canal dela, no YouTube Inclusive, a mãe me chamava linda, né, gente? Não tem nenhum que questionar, que ela me achava maravilhosa Teve um povo egoíno, um povo org, queria fazer barraco, mas não conseguiu Não entendeu? Então, e eu tô aqui pra explicar pra vocês o motivo, assim, porque o João sumiu do nada Sumiu do Instagram, sumiu do YouTube, gente, porque pelo amor de Deus, o João tá passando, tendo conteúdo pra vocês Parei um pouco meus vlogs, até porque, né, o Cascalho tá no fim E comprei bastante coisas Tô pra fazer um vídeo mostrando pra vocês as coisas no geral que eu comprei E também com um valor, assim, mais ou menos, do que eu gastei nas coisas que eu comprei, né? Que também vai ter aqui no futuro Eu fiz uma rotaçãozinha pra colocar os vídeos, assim, que eu queria passar pra vocês algumas coisas Mas não consegui realizar Não consegui gravar o vídeo da minha mãe fazendo minha roupa Não consegui gravar o vídeo da... A saia eu ainda não fiz, inclusive, não, mas tô aprendendo a costurar, eu sou um nojo É, não fiz ainda, mas eu vou fazer pra vocês, tá bom? É, não consegui gravar o vídeo das pombas giras, porque os dois ficou virado É, eu só tenho um vídeo que é da menina, da abaix, chamando a minha menina E, não consegui gravar o vídeo da minha mãe, na abaix, chamando a minha mãe É, eu só tenho uma cara, eu vou fazer pra vocês, tá bom? É, eu só tenho uma cara, eu vou fazer pra vocês, tá bom? E, eu, só tenho uma cara, eu vou fazer pra vocês chamando a minha menina assim porque eu fui o último a virar gente, porque ela achando que eu não ia virar, nos tremelique segurando, nos tremelique me segurando né, e não conseguindo gravar, só que eu só gravou a chegada da minha menina, inclusive a menina da baia tava do lado, chamando ela, eu sou até fofo, e não deu pra gente gravar, ia ser uma coisa bem legal, porque vestiram as duas, vestiram as promogelhas e os exux dos filhos da casa, então deu tempo de vestir as duas, as duas ficaram vestidinhas lá direitinho no evento da festa da promogelha do meu avô de santo, só que não deu pra gravar, como eu já tinha explicado, que ficaram as, eu e ela ficamos o que? De santinho né, ficamos de santinho não, ficamos de exux, que é santo também, ah tô longe, e foi bom demais a festa, só que não teve como a gente registrar esse momento, por conta né, de tudo que eu já expliquei, e o porquê do meu sumiço né gente, pelo amor de Deus, sumi, desapareci, daqui a pouco minha foto tava procurando na polícia, mas foi o que aconteceu, o nosso barracão voltou a espontânea agora, então já ajudamos agora, a ajudou pra quem não sabe, é festa do orixá, teve o Olubagé, que é a festa de Omolu, teve uma função bem grande, porque teve dois ebomes lá de casa, ebomes são as pessoas que tem mais de sete anos, que já são de pai de santo, que tava dando quatorze anos, quando tem quatorze anos, gente, já tem sete é muita coisa, três é muita coisa, vocês imaginam quatorze né, todos os santinhos comeram, fizeram tudo direitinho, então, o que aconteceu? Muita coisa pra fazer, foi uma função muito cansativa, e nisso não teve nem muito descanso, porque logo assim, no próximo mês, no início, já teve a festa do fogo, festa do fogo, é a festa da família do fogo, ou seja, Xangô, Yansan, Oba, entendeu? Essas coisas, da Alijon, a gente tá lá na função de novo, sem descanso, dando sorriso, porque a gente tá com saudades de Macumbi, então a gente tem que mostrar que tá com saudades de Macumbi, fazendo as coisas, porque a gente tem que fazer. Depois disso, teve, depois a gente achou, ah, agora vai ter um descanso, um descanso internacional, que a gente vai ficar quietinha, não teve, gente, teve uns sete anos, o do IG, de uma mãezinha muito amada lá em casa, que é a mãezinha, muito maravilhosa de algum, teve o do IG dela, e pão, meu amor, da Alijon, a gente trabalhando de novo, porque como eu falei pra vocês, três anos já tem muita coisa, sete anos também tem, quatorze tem mais ainda, mas sete anos ainda é mais coisas, mais pesadinho, e dali a gente lá na função, firme e forte. Gente, eu fiquei no barracão muito tempo, muito tempo mesmo, praticamente, mais de uma semana, eu acho, umas duas semanas, assim, batendo pontos lá no barracão. E tem aquela coisa de dormir no barracão, porque a gente mora longe do barracão, aí a gente fica lá no barracão, entendeu? É uma coisa, assim, que é cansativo, e eu não tinha como gravar lá no barracão, porque era sempre coisa pra fazer, e não tinha como eu estar gravando lá no barracão. Mas eu ainda tenho vontade de gravar lá no barracão, mostrando pra vocês um pouco do barracão, como a gente fala lá no barracão, vou pedir permissão pro meu avô de santo, pra minha mãe de santo, pra gente estar gravando, né? Vou mostrar pra vocês. Então, gente, depois desse o IG, que foram os sete anos, o que aconteceu? Teve a festa da menina, do meu avô de santo, Maria Menina do Cabaré, que teve a festinha dela lá, bem internacional, tudo muito lindo, não vi muita coisa porque eu tava de menino também, né? E a gente ficou lá, essa semana toda. Como o que aconteceu? Um dia depois da festa do fogo, eu com a minha mão de criabo, deixei meu celular cair no chão. Caiu da minha mão, gente, meu celular já caiu do freezer do barracão, já caiu da geladeira. Já caiu de alturas enormes e não quebrou. Aí caiu da minha mão e quebrou, entendeu? O que aconteceu? Chorei, não chorei. Fiquei, senti vontade, senti, né? Porque aconteceu, eu tava com vários planos. Tem vídeos que eu gravei lá pra mostrar pra vocês. Tem foto da minha mãe de santo, tem foto de tudo, tem foto dos santos, que eu gosto de tirar foto também, entendeu? Não deu pra eu ter nada ainda, né? Mas em nome de Jesus, da minha mãe, a mão já e todos os orixás, pelo amor de Deus, eu vou conseguir consertar, eu vou botar meus vídeos diários melhores do que isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Não sei nem como é que tá a imagem, o som, esse barulho do ar-condicionado, entendeu? Mas vou até tentar desligar um pouquinho, né, gente? Ninguém merece. Porque assim, eu não tô conseguindo editar, porque o touch do celular tá horrível, gente. Tá meio quebrado, meio um, completamente quebrado. E não tem nem como eu editar. Então, já vou colocar direto assim pra vocês, vai ser uma coisa bem sem edição. Bem conversando assim na cara limpa. Porque a gente tá com a cara limpa, descabelado, como sempre, mas com a cara limpa, falando com vocês, gente. Então, foi essa semana toda no barracão, voltando ao assunto, não tem nem como cortar. Finge que cortou, e vamos pra lá. Foi essa semana toda, esses dois meses, direto assim, em função, em função, em função, em função, em função. E eu acabei não conseguindo gravar conteúdo pra vocês. Mas, gente, não quer dizer que eu abandonei vocês, pelo amor de Deus. Nunca farei isso, tá? Nessa correria toda, também teve o lance do celular. Sem celular, não tem nada. Mas, gente, como é que eu vou gravar sem celular? Ah, tive a ideia de tentar botar esse celular quebrado pra carregar, né? Coloquei pra carregar e ele carregou e eu tô me virando com ele por enquanto, né? Até eu conseguir o dinheiro, né? Porque, assim, gente, eu tô muito entre consertar meu celular e ter as coisinhas da minha santa. Agora, pra vocês, porque eu tô focando, realmente, colocando ela em primeiro lugar, assim, porque o orixá é assim, a gente tem que colocar o orixá em primeiro lugar. Porque o orixá é que nos dá caminho, o orixá é que nos dá assistente, o orixá é que nos dá tempo. Isso é assim que a gente vai colocar, porque a gente tá desvisando um pouco a nossa vida, não é? Então, gente, esse foi um dos motivos de eu ter sumido, mas agora eu já estou voltando. Olha, gente, furei até a minha orelha. Essa daqui deu uma grombinha, não sei lá, que foi que eu tive que botar uma linha. Bem assim, lá da antiga, eu procurei conhecimentos, né, meu irmão? Porque eu não dei o YouTube mesmo e falou, bota uma linha, botei uma linha. Porque o brinco, gente, quando furou, ficou a marca da estrela aqui, ó. Foi babado, gente, eu fiquei desesperado. É porque a gravada foi, ó. Ia ser muito engraçado, vocês não, ó, porque eu tava morrendo de medo. Furei até pra colocar as coisinhas da menina, né? Pra botar uns brincos, mas aí nem deu, porque eu tive que ficar muito tempo com isso daqui. Comprei umas coisas novas pra menina, algumas bijuterias. Ela usou a melhor roupa que eu falei que ia mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês a roupa dela, entendeu? Nesse decorrer do vídeo, vou mostrar a roupa, vou mostrar as coisas da menina. E vou falar que ela mudou algumas coisas do gosto dela. Vou colocar champanhe, gente, a mulher que é champanhe, entendeu? É, a gente deu um padêzinho pra elas. É, ficou muito lindo. A gente comprou rosa, comprou um negócio de botar grite. Aí fizemos direitinho o padê pra elas. E elas amaram, entendeu? Ficou muito lindo. A gente mexeu com o coração pra elas. Mas, inclusive, a menina falou que ela quer o padê dela no cruzeiro das armas. Então, Dani e eu entrando no cruzeiro das armas. Tendo o meu usador, pedindo o meu dar licença pra colocar as coisinhas dela lá onde ela pediu, né, gente? Eu dei esse antes porque o meu fã de santo, ele tava pedindo pra quem a pombogilha comer... Um exemplo, se minha pombogilha gostasse de corte... Então, gente, voltei aqui, entendeu? Só de luz, o negócio parou. Vou ter que dar um motivo de... Um motivo, ó. Vou ter que dar um jeito de eu editar os vídeos aqui. Porque o celular não conseguiu, vai ser o ó. Entendeu? Aí foi o que eu tava explicando pra vocês. Se minha pombogilha gostasse de corte, eu teria que dar um corte da minha pombogilha. Então, como ela já tinha me falado que ela não gostava, inclusive, ela fala mesmo que ela não gosta de corte. Que o negócio dela é um padezinho bem internacional. É... Então, a gente deu o pade pra nós. Porque a da Abai também não gosta de corte. Ela gosta do pade que elas... O padezinho internacional que eu não sei se eu posso mostrar assim, entendeu? Não sei se... É bom mostrar porque cada casa mexe de um jeito, entendeu? Então, eu não posso falar pra vocês. É assim que eu faço o meu padezinho desse jeito. E, de repente, na casa de vocês é diferente. E fica chato, né, gente? Entendeu? Então, ocorreu tudo muito bem na festa de estudo. Como eu falei pra vocês, eu vou mostrar a roupinha dela. Vou mostrar a roupinha dela pra vocês. Não tem muita coisa diferente. A única coisa diferente que tem é que... Eu fiz um pano de cabeça diferente pra ela. Acabou que ela não usou. Comprei algumas bijus pra ela diferentes também. Comprei... O que que eu comprei? Acho que foi pulseiras... E... Cordão não. E anéis, né? Porque ela ama anéis, gente. E umas pulseiras pra ela que ela sempre pede, mas eu nunca acho. Gente, vocês que sabem aí... Me falem... Dessas pulseiras de aço que tem, que a pombogira gosta de encher o braço. Ela pediu. Mas cadê que eu não acho? Não entra no meu braço de jeito nenhum. Aí, acho que eu compro, eu tenho que cortar. Nessa que eu tenho que cortar... Gente, fico, ó... Fica agarrando na saia dela. E me arranha quando tira, tá vendo? Me arranha. Não dá pra ver porque já tá no final. Mas me arranha. Entendeu? Me arranha e faz o cão, faz a maldição, né? E eu tenho que arrumar pra ela direitinho pra dar pra ela. Porque ela já me pediu tem um certo tempo. Entendeu, gente? Então agora, mesmo que esse celular o ó, assim, fazendo essa maldição, eu ouvi um pouco do áudio do outro. Ficou meio chato. Então eu não vou mais gravar com o acionado ligado. Independente de ficar uma coisa assim, ó, suando, não tem problema. É melhor do que ficar com um barulho meio que insuportável. No início vai ficar dez minutos. Mas aí no final já vai tá melhor, tá, gente? E na próxima vez eu não vou gravar assim. Espero que vocês não tenham esquecido meus internacionais, tá bom? Porque se tiver também, com razão, porque como é que pode uma pessoa, né? Não conversar com vocês assim, igual eu fazia antes. Não tem como deixar meus internacionais sozinhos. Gente, sobre a minha iniciação, também teve umas pessoas... Teve umas pessoas que foram no meu Instagram achando que eu já tinha me recolhido. Ainda não, entendeu? Vou me recolher só, possivelmente, em abril. Que eu tô pra entrar com a minha irmã de Santa, irmão Sabrina. Que também é de mão já. Ela vai pagar os trezaninhos dela. E vai ser uma coisa bem internacional, entendeu, gente? Vai ficar um vídeo meio chato, não dinâmico. Porque, entendeu? Vocês estavam gostando bastante do vlog, mas aqui eu tô falando com a minha coroa. Só Jesus limpa aqui pra vocês o porquê de eu ter sumido, né? Dada uma explicação. Que a melhor coisa é que tem. Tem que explicar sim. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Me deixa sugestão de vídeo também, tá bom? Me deixa sugestão de vídeos pra eu ver aqui o que eu posso estar colocando pra vocês. Vou mostrar a roupa da menina pra vocês em outro vídeo. Futuro, assim, mais rápido. Vou mostrar pra vocês também. De repente, eu costurando a saia daquele pano verde que eu não sei nem mais quem. Eu falei que era de Mulan, mas menino também já tá de olho. Não sei o que eu faço. O pano pra dor não dá. Mas como o Mulan ainda não está vindo, eu prefiro esperar. Ela só veio uma vez. Ela não falou muita coisa. Ela não falou nada. Ela não falou como ela queria a roupa. Então, eu vou esperar ela chegar pra me falar da cor que ela gosta. Do jeito que ela quer a roupa dela. Se ela gosta de saia. Se ela não gosta. Se ela gosta de pano da costa. Se ela não gosta. Porque a menina não gosta de pano da costa. Vai que a Mulan não gosta. Não é mesmo? Então, gente. O vídeo de hoje tá aqui. Eu fiquei morrendo de saudade, sim. Fiquei meio que preocupado de como que eu iria voltar pro YouTube. Mas, graças a Deus, eu tô conseguindo gravar aqui por esse celular. Se vocês verem esse vídeo aí no YouTube, foi porque eu consegui, meu amor. Foi porque eu consegui. Não consegui gravar o vídeo do Pedrinho também, gente. Não consegui. Mas a festa deles vai ser dia 12. Vou tentar gravar um pouquinho de como ficou o barracão. De repente, eu gravo antes do Zere chegando, entendeu? Antes do Pedrinho. Porque já tem o Zerezinho da casa que vão, deve ter chegado. Gravo como é que ficou a mesinha deles. Gravo tudo direitinho. Mostro pra vocês aqui no canal, tá bom? Não sei como. Porque esse celular aqui vai ser impossível. Porque ele só funciona a câmera frontal. Mas é isso, gente. Então, um beijo. Um beijo e um queijo. E uma folha de alface, né? E até o próximo vídeo. Que vai sair ou amanhã ou depois. Dependendo. Ah, amanhã vai ter o churrasco aqui. Não sei, gente. Amanhã vai ter o churrasco aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Vai ter a família. Vai estar tudo no meu ouvido. Então, possivelmente vai ser depois de amanhã. Domingo. Mas sábado é bom mostrar. Ah, gente. Vou decidir. Porque eu tô meio doido na minha cabeça. E eu decido pra vocês. E vocês vão ver aqui, tá? Beijo de novo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.